O que é cultura maker? Resolver um problema com criatividade. Todos nós somos makers e não ficar de mimimi, não tenho recurso. A gente tem que fazer as coisas com o que a gente tem disponível. Colaboração. As pessoas fazem as coisas juntas, mesmo que esteja trabalhando sem nenhum parceiro. Você busca fora de alguém que já desenvolveu aquela ideia de acrescentar alguma coisa e depois deixar aberta para que outros makers continuem evoluindo. Isto é ser maker. Eu poderia ficar falando aqui muito, muito, muito cultura maker, cultura riquíssima que desafia a nossa criatividade para resolver os problemas complexos deste mundão.